Ok, então as notícias são ótimas, é o seguinte, eu melhorei pra caralho, eu já me curei praticamente da minha food poisoning, né, da minha intoxicação alimentar E eu acabei de descobrir que daqui pro Arco do Triunfo é meia hora, então eu vou pegar meu skate e eu vou de skate até o Arco do Triunfo Chego no Arco do Triunfo, dou um dois lá, dou uma enrolada, tiro foto, subo no arco, pego vários time lapses legais pra você E aí eu vou me encontrar com os moleque na Torre Eiffel por volta de seis horas também Mano, sei que vai ser muito legal, sei que vai ter muita coisa pra gravar, sei que vai ser diferente pra caralho Eu tô empolgado, jovens, então vamos que vamos, partiu Eu tava indo lá pro Arco do Triunfo e eu achei esse parque pouco bonito aqui, só se liga só na paisagem Insano, né? Então, tava indo pro Arco e aí eu vi esse parque e eu ia parar pra andar um pouco de skate E eu acho que pode, bicicleta aqui não pode, mas skate se pá pode, é só achar o lugar certo Olha isso, velho Eu vou tentar fazer uns time lapses aqui legais, tem umas imagens bacanas E vamos ver o que eu consigo antes de ir pro Arco Até porque tá meio cedo, os moleque vão sair tarde do evento Então, eu tenho tempo pra dar uma enrolada Quem sabe gravar alguma coisa bacana por aqui Louco, né tio? Olha, olha os caminhos às folhas Quer dizer, a gente veio no outono ainda, pra deixar tudo muito mais bonito Sério Que coisa insana Parei aqui pra gravar um time-lapse Já está aqui, ó, gravando E eu percebi que estou apaixonado por Paris A cidade é muito linda É assustadoramente bonita Esse parque é incrível E a vida das pessoas da Europa é absurdamente bacana Então tem gente jogando rugby ali Tem gente caminhando, sabe? Tem gente jogando futebol, tem crianças, tem brinquedos Tudo isso de graça e tudo isso com acesso pra população, sabe? Enfim Dá uma invejinha branca Eu fico feliz por eles Mas bem triste pela gente É uma puta... É uma puta qualidade de vida, sério E tá no meu caminho pro Arco do Triunfo, só Quer dizer Ok, tá difícil andar por aqui Eu tô nervoso de mochila E eu não sou bom o suficiente pra isso Mas tá divertido A experiência é bacana E é muito bonito Sério É tipo, muito bonito Então depois de uns 40 minutos Eu avisto atrás de mim O arco Realmente Olha, acho que eu não deveria ter vindo Tô muito cansado Sede Corpo fraco Mas foi do caralho Fiz um bagulho que Na minha vida eu sempre quis fazer Andando de skate, tá ligado? Que coisa insana Que história Parar aberto Ó, bonequinho caminhando ali, ó Eeeh Que bonequinho Cara, insano Sério Agora Eu vou ver como é que é o arco Vou ver que ângulo Que fica bonito pra gente gravar umas paradas Vou ver como faz pra subir nele Que eu tô ligado Que dá pra subir nessa bodega Descansar um pouco Então, éh Eu tô gravando agora Mas já faz uns 10 minutos da última gravação Vocês podem ver que eu não tô nem mais ofegante E eu parei aqui agora E o arco do triunfo tá aí atrás de vocês E é impressionante Eu, é aquele momento que eu parei Eu fiquei 10 minutos olhando pra ele É uma imagem incrível E infelizmente por vídeo Eu com certeza não vou conseguir passar O quão magistral que é isso Mas Eu tô muito feliz É só isso que eu queria falar Antes de qualquer coisa, sabe Tipo É nessa hora que eu vejo O quanto que o meu esforço E o quanto que o trabalho vale a pena Tipo Isso aqui é um bagulho que eu só vi em filme Em televisão, sabe Que eu só imaginava E hoje eu tô aqui Na frente do arco do triunfo Pra eles eu subir nele Com vocês É muito insano Ok, então eu estou oficialmente Embaixo do arco do triunfo Olha que coisa Incrível, parceiro Então vocês provavelmente não estão me vendo Um sobe por uma escada gigantesca Até lá em cima Eu tô muito cansado pra fazer isso Mas vamos que vamos O cara pegou de surpresa ali Tinha que abrir a mochila Mostrar o passaporte Segurar a câmera Deixar o skate O skate O skate não pôde subir Por razões óbvias E eu travei a fila Hard Porque eu sou muito atrapalhado E eu tô sozinho E fazer essas paradas sozinho É muito ruim Nessas horas Sinto muita falta Da minha namorada Ela ajuda muito Chega de falar Se não eu não vou conseguir subir Tchau Eu não tô me alimentando bem o suficiente Pra fazer esse tipo de coisa Enquanto você termina de subir Tem um sofazinho Pra gente sentar Cheguei Eu quero primeiro de tudo curtir a paisagem Depois fazer uns timelapses Mas agora preciso descansar Tô muito cansado Se liga a cidade um pouquinho É animal É de tirar o fôlego Literalmente Eu vou dar uma volta Conhecer Fazer uns timelapses E eu volto pra vocês Ok, eu oficialmente estou nos lugares mais bonitos do mundo Atrás de mim tá a Torre Eiffel Se liga E cá estou eu no Alto Arque do Triunfo Cara, essa porra tá linda de tarde Eu imagino isso de noite Quando a Torre Eiffel acende E te pega essa visão Eu sei lá Eu gravei muito pouco do tempo que eu tô aqui Porque eu tô realmente namorando a paisagem E ela é tipo incrível Sério Olha isso, velho Puta que puta que pariu Sério Sério Olha, eu vou te dizer Esse foi um dos dias mais cansativos da minha vida Eu fui e voltei andando Do Arque do Triunfo De skate, no caso, né Que cansa mais Porque eu não sei andar Aliás, eu queria muito saber andar Pra ter filmado mais Porque realmente tem sido um vídeo bem legal Perdi um pouco com esse E agora É a hora de chegar no hotel E morrer um pouco Então Espero que você tenha gostado do vídeo Vamos descansar já Cara, a ficha ainda não caiu, tá ligado? Tipo Eu ainda tô meio chocado Com a vista que eu tive E eu tô meio chocado com estar aqui Assim A impressão que eu tenho É que eu sei lá Porra, sabe quando você vê aquelas animações Na internet que tem a Torre Eiffel Aqueles desenhos que eles mostram a Torre Eiffel O videogame que mostra a Torre Eiffel E de repente você tá vendo ela De cima do óculos Tipo É insano, parceiro Vocês não tão ligados Ainda não Ainda não caiu a ficha Sério Sério Ainda não caiu a ficha